Fala galera, eu vou mostrar pra vocês como é que eu dou banho no meu filho aqui agora Vocês vão ver que... E aqui, bora tomar um banho Rapaz Rapaz Ô, se mara pra esse menino aí, ó Ô, aqui Tá de graça Nossa, o seu menino molhou todinho Para com isso Aqui ele Não, tá bom Para com isso, pai de filmar com esse moleque Ô, se esse menino não tem jeito não Para com isso, me dá essa mangueira Tá bom, grazela Não tem mais graça daí não Pode parar Para, para Vai Moleque, vem, não Molhou todinha a roupa que eu ia sair pra faculdade Para com graça Ai, dojei